Sejam bem-vindos ao canal Planet News, eu sou a apresentadora Lizzie, e no vídeo de hoje veremos os mascotes de todas as edições da Copa do Mundo de Futebol Masculino. O evento teve seu primeiro mascote na Copa de 1966, que foi realizada na Inglaterra, e de lá pra cá. Todas as demais edições ganharam um mascote diferente, vamos dar aquela olhadinha em cada um deles? Inspirado no leão, animal símbolo da região britânica, Willy veste uma camisa com a bandeira da Grã-Bretanha escrito Old Cap, que significa Copa do Mundo. Juanito é o diminutivo de Juan, nome bastante comum no México. Ele veste roupas com as cores da bandeira mexicana e usa um sombreiro, chapéu tradicional no país. A dupla Chip e Tep representa a união da Alemanha Oriental e Ocidental, aos olhos do mundo no contexto polarizado da Guerra Fria. Ambas participaram da competição. Gauchito representa o homem do campo nos países latino-americanos, e usa um chapéu característico e um lenço no pescoço, além de carregar um facão. Naranjito é inspirado na laranja, fruta tradicional da Espanha, e veste as cores da bandeira do país, além de carregar uma bola nos braços. Pique é uma abreviação da palavra picante, e representa uma pimenta. Ele chama atenção pelo chapéu e bigode tradicionais do México. Cial em italiano pode significar tanto tial quanto olá, e seu design consiste em pequenos quadrados com as cores da bandeira do país, além de uma cabeça de bola. Striker significa artilheiro, e o cachorrinho foi escolhido como mascote por ser o animal de estimação mais popular nos Estados Unidos. Foutix é uma mistura de futebol com Asterix, famoso personagem da cultura pop. Embora lembre um pica-pau, o mascote é um galo, que é símbolo da França. Os esférix, Ato, Casinic, são alienígenas, e o design futurístico é uma forma de homenagear a tecnologia dos países sede. As cores das criaturas não fazem nenhuma alusão à Coreia do Sul nem ao Japão. Goleu é a união das palavras Go e Léo, que significa leão em latim. O mascote vim acompanhado de uma bola falante chamada Pili, que informalmente significa bola de futebol em alemão. Zá Comi é uma mistura de Zá, que significa África do Sul em um dos idiomas locais, e Comi, que significa dez, o ano da competição. O mascote é representado por um neopardo, animal símbolo do país. Fuleco é a união de futebol e ecologia. O tatu bola, animal típico do Brasil que está ameaçado de extinção, venceu uma eleição popular contra um tigre e um gato. Em russo, Zabivaka quer dizer, aquele que marcou o gol. E o mascote é representado por um lobo, o importante predador na cultura russa. Laeb significa jogador super habilidoso, e seu design é inspirado em lenços de cabeça, tradicionais da cultura árabe, lembrando um fantasminha. Então é isso galera! Qual mascote você acha mais legal? E qual você acha mais feio? Eu confesso que gosto mais do Foutix, e o mais esquisito é o Sial. Comente sua opinião aí também, pois é muito importante pra gente. Se gostou do vídeo, deixe um like pra ajudar na divulgação, e se inscreva no canal, pra ficar por dentro dos próximos lançamentos. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo!